Flávio, voltamos a falar de polícia aqui no painel paulista porque o principal suspeito de ter cometido crime de feminicídio contra a sua companheira em Américo-Brasiliense permanece preso no Mato Grosso do Sul. Segundo informações, a Polícia Rodoviária Federal prendeu no Mato Grosso do Sul, na cidade de São Gabriel do Oeste, o homem identificado como Jucemário Gonçalves de Almeida, de 51 anos. Ele é suspeito de matar a companheira em Américo-Brasiliense no bairro do Jardim Santa Terezinha, no último final de semana. A vítima, Maida Elisama Gonçalves Jorge Xavier, de 31 anos, foi encontrada morta dentro de casa na noite do último domingo, com um ferimento na cabeça. Horas depois, às 3h50 da madrugada desta segunda-feira, Almeida foi abordado pelos policiais rodoviários federais no Mato Grosso do Sul, enquanto dirigiu uma caminhonete Nissan Frontier de cor preta e ali recebeu voz de prisão, porque já o plantão policial de Araraquara havia conseguido rapidamente um mandado de prisão temporária e ele acabou preso. A Polícia Civil de Américo agora está se organizando para ir buscá-lo e ele será transferido para a penitenciária de Araraquara, onde será interrogado pela polícia. Por enquanto, ele é considerado como o principal suspeito de ter cometido o crime de feminicídio. Na tarde desta segunda-feira, testemunhas e os filhos, tanto do homem como o adolescente e filha de Maida, que são frutos de relacionamentos anteriores de ambos, prestaram depoimento ao delegado Jesus Nazaré Romão. O corpo de Maida foi levado até a cidade de Pintadas, na Bahia, onde será velado e sepultado. O rapaz tinha uma vida até mais ou menos tranquila economicamente falando, e de repente acaba criando uma situação tão grave como essa. Será que ele imaginou que iria fugir para o Mato Grosso e seria mais um a desaparecer no mundo sem ser localizado? Olha a cabeça dessas pessoas. Imagem nômada, né? Porque tem muita gente que faz isso e me parece que essa região aí do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul... Abriga muito fugitivo, né? Exatamente. É uma das mais buscadas por fugitivos mais ou menos nessa condição. Não sei porque tem muitas áreas de fazenda, né? A pessoa entra trabalhando em uma fazenda enorme e fica lá absolutamente escondido, refugiado do mundo, né? Agora, quando você passa por cima da Amazônia ou por cima do Mato Grosso, você vai ver o que é terra que tem nesse país, não? Tem gente passando fome, hein? Que coisa de louco, hein? E tem gente passando fome, isso que é o problema. Porque você anda, 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 quatro, cinco horas... Lembra aquele avião que despencou? Foi lá no Mato Grosso, né, Fernando? Que perdeu a rota, né? Então, o piloto conta a história. Tem aí um livro do não sei o que Santana. Aí ele conta três casos de acidente e esse é um deles. Um belo livro, viu? Então, esse é um deles. Aí o sujeito tentou fazer o pouso, várias pessoas morreram, outras se salvaram. Mas, olha, ele contando a história que ele andava, andava, voava, voava, voava. Não via uma luzinha, porque depois anoiteceu... Não tinha uma referência. Uma referência pra ele poder fazer um pouso, uma cidade, né? Então, quer dizer, um pouso forçado, ele teve que fazer realmente aí no meio da mata. Quer dizer, isso aqui é grande, isso é um país maravilhoso. Eu não sei como tem gente passando fome. Esse que é o grande problema, né? Agora, a prisão desse homem, Madá, revela a importância de se investir em tecnologia, principalmente na segurança pública, porque o veículo dele foi visualizado, identificado pelo sistema Detecta. O Flavião pode até confirmar essa informação. E a partir daí, ele teve o carro abordado e a Polícia Rodoviária Federal conseguiu identificá-lo como sendo suspeito da morte desta mulher no Santa Terezinha, em Américo-Brasiliense. Portanto, a importância da gente ter equipamentos, radares inteligentes, sistemas realmente integrados entre estados, pra que pessoas suspeitas da prática de crimes não consigam viajar por muito tempo. Agora, vira e mexe, a América-Brasiliense tá vindo ao noticiário com homicídios, não? Sim. Coisa de louco, não? Parece que tem mais homicídios em Américo do que em Araraquara, esse ano aqui, no ano passado. Sim. Mais homicídios. A Polícia Civil de Américo tem pelo menos três homicídios pra esclarecer, Madá. Esse ano. Esse ano. Quer dizer, é uma situação de violência e precisamos ver aí o que tá acontecendo com o Américo-Brasiliense, precisamos ter um trabalho mais eficaz aí pra reduzir essa violência, né?